o rio, pode ver o bolado vai no céu aaaah ai meu filho vai em todas ganha isso ganha ai cara vai no lento bota ligar você ganhou ai, o que vai chegar no blu ai gente, eles só não sabem não Põe no neutro, põe no neutro, véi Põe no neutro aí Dá o capacete aí, véi Põe no neutro, põe no neutro Ei, não Não tem jeito Não tem jeito Cabelo combinando Hã? Cabelo combinando A CIDADE NO BRASIL 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 Então nós temos chegado Primeira partida do dia Literalmente da noite né Vamos escutar uma Braba Pro integrado Se inscreva no canal. 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 E... E... Já deu... Será que vai ter... Pesado... Se inscreva no canal. E... 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 Se inscreva no canal. E... E... Já é... E... 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 Se quer ver o conteúdo de grau no canal Se quer jogar nos comentários E o grau Eric Nada ainda Foi o que eu mais escutei Em 2023 Deixa eu dar de vez também O que a gente pode fazer no canal Tá bem diferente Vamos ficar uma semana fora Mas eu falei pra você Vai ser pra um bem maior Pra voltar mais brava do que já era Deixa meu Insta aqui embaixo Segue nós lá Mas é o mesmo arroba aqui do Youtube Só digitar lá na barra de pesquisa do Instagram Que vocês me acham fácil Conteus todos os dias E Rond sobre Rond Enquanto eu vou ficar fora daqui do Youtube Esses sextas semanas Pra vocês me acompanham lá Pra vocês não sentir tanta saudade É, hoje domingão Mas aqui tá ruim de fluxo rapaziada Tá legal não Tá legal não E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Esse vídeo teve bastante corte, hein? Acho que vocês gostaram desse vídeo, hein? Quem sabe daqui a pouco vai ter outro corte. Chegamos, tá dos parceiros. Somzão, rapaziada, doido, né, mano? Qual é, Davi? Vem ao Bruno, zé. O cara deu uma ré na minha porta aqui, ó. Deu uma afundadinha de leve, ó. Ó. Quanto que você cobra pra dar um grau aqui pra mim? Isso aqui volta sem ter que estragar a porta, né, Zé? Você consegue? Quanto que você cobra? Rapaziada, não passou nem um dia direito. E o Bruno já estourou a roda. Como que é ser cupim de carro? Não passou nem o dia de ontem. Nossa, Deus, viu? Acabou de arrumar aí, rapaziada. O homem vendeu a ornete, pegou um carro e falou que você não tá com sorte, não, viu? Nossa, mãe. Tem que não, tem que filmar pra deixar guardado, né, viado? Vou mostrar o outro depois, né? Como é que eu vou fazer um projetinho aí? Ui, esse aqui foi de ontem, rapaziada, ó. Acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, não, ó. É bom que o cara foi mó honesto, já resolveu, já fez o pix pro Bruno. O cara foi honesto, bateu, viu que tava errado, já fez o pix pro Bruno. Esse aqui foi o ônibus que bateu nele. Esse cara, bom que deu o tempo do para-brisa, ó. O para-brisa também vai trocar agora. É bom embora, rapaziada. Tô tirando um vlog com vocês. Vai não, gato. Agora tô aprendendo a fechar. Rapaziada, tô tirando o vlog, porque, como eu falei com vocês, tô sem a moto, vou ficar uma semana sem. Esse vídeo eu vou tentar postar na quarta-feira, mano. Aí, vai ter conteúdo comigo direto, é só andar no carro, porque cada hora é uma aventura. É, cada hora é uma novidade. Enfim, é... Aí já vou fazer um videozão longo, aí quarta-feira já sai um vídeo grande pra vocês. Não sei se vocês não ficam tanto saudade da horror. Filma, moleque, na segunda-feira. Ali, de regra. Pô, você caldeu no brilho, né, hein, garoto? Tomou um susto, deu um barulhão. Pá! Bate o chip na... O chip na... Tem até, né? Não, velho, também é um susto. Mas faz parte, porra. A gente resolveu ali. A calota deve... A calota deve estar aqui. Olha essas estradas aí, velho. Vamos gravar, porque vai que, né? Todos não acham que é mentira. Ah, mano, eu tô sem sorte mesmo. O cara tá saindo uma treta dessa ali, filma. Aí, também não tem paciência, não. É desgrama. Tem que ver. Cada carro... Não, duvido não. Cada hora é uma... É uma treta. É, rapaziada. Primeiro ofício, a gente nunca esquece, mano. Daqui que saiu minha hornete, ó. Quatro anos atrás. O próprio Bruno tá comigo aqui, que é a Sherlock. Aqui. Aqui no Léo, no Sandy Betinho, rapaziada, ó. O Bruno conheceu o Léo antes de mim, né? E viu uma hornete parada aqui, ó. Aí, Eric, ó. Vou até colocar o vídeo pra vocês aí, no próximo histórico. Aí, Eric, ó. Você não quer hornete? Olha isso aqui, zero. 10 mil km rodado, 2013. Com ABS. Imagina essa moto hoje em dia. O preço que ela tá... Na época eu paguei 28 mil, rapaziada. Isso foi em 2019. Em 2019, a preço das motos era muito baixo. A FIP dela era 26 mil. Vou colocar o vídeo pra vocês verem aí, ó. Que nostalgia, mano. Louco demais. E aí, já pode ir. Vai dar uma volta aí. E aí, já pode ir. E aí, rapaziada. Eu tô aqui na loja do homem. É quem tá aí. Ela. A pura. A mais linda. Credo, mano. Essa moto não dá, né, rapaziada. Olha isso. Saudade, viu? Tem só dois dias que eu tô sem ela, hein, rapaziada. Afinal, eu falei pra vocês. Com um bem maior. E eu aproveitei, meus parceiros. Trouxe meu megafone. Escapamento. Escapamento aqui é lindo demais, mano. Isso aqui é muito lindo. Ainda mais que quando ele tá assim, ó. Por causa do remap, né? Deixou ele assim. Olha isso aqui. É a perfeição. O Romulo da RM Guard. Lá que vocês, rapaziada, representam. Nos escapamentos. E é levinho, mano. Até aqui o coletor ficou... E dourado, azul. Por causa do... Meditânio, rapaziada. Por causa do remap. Então é o seguinte, meus parceiros. Eu vou voltar ele por enquanto. Ele é aqui, né? Eu tô afim de coxer ele no rosinha. Vamos ver como é que fica. Acho que vai ficar muito chave, rapaziada. E querendo ou não, o som dele eu acho um pouco mais fino que o Atala. O Atala é mais grosso, né? O Atala, por ser... 3 polegadas aí do C2. Isso que eu acabo achando mais fino. Olha o som dele muito gostosinho. Parece tipo um V12, rapaziada. De longe. Eu quero colocar meu top speed nela agora. Que eu vou trocar o pneu. O pneu já tá chegando já. De modo de vir ter melhor trazido pra cá o pneu novo. Mas deixei lá pra ir... Pra entregar lá em casa. O mesmo do de trás, rapaziada. Pra combinar o par. Já tá chegando. Outra coisa também que eu vou ter que fazer. Pra pegar uns detalhes que ela teve. Aqui os fogos pegou aqui. Deu lá... Prejudicado na tinta lá. E aqui no primeiro evento que teve. Aqueles caras, ó. Um deles bateu na minha moto. Arranhou aqui, ó. Mas enfim. Acontece, rapaziada. E é isso. Daqui a pouco vai tá com tudo aí com a gente. Vambora, hein, rapaziada. Obrigado pelo acesso do vídeo. Fim do vídeo aí. Até semana que vem. Vídeo todos os dias. Voltar com Ubermoto. Vocês vão ver, rapaziada. Porque eu tenho que deixar a moto no meu. Vou voltar com Ubermoto. Pra não ter problema com blitz e essas coisas. Vou colocar o retrovisor. E pegar aquelas passageiras que a gente gosta. Então, aguardem. Semana que vem. Vídeo todos os dias. Tamo junto, rapaziada. Deixa dar sigo no canal. Fui. Rapaziada. A braba aí, ó. Escapamento instalado. Olha isso aqui, mano. Louco que ficou. Ela tá sem a roda porque o pneu furou. Mandei fazer aquela parada por dentro pra restaurar o pneu. Esqueci como é que fala. Porque ele é novo, né? Ela tem que ser bem feita. Aí, ó. O voo representou, mano. O machado morto. Só escapamento após a primeira linda. Ficou brabo nela, viu? Credo, mano. Quero ver ela soltando uns fogos já. Faz o que, rapaziada? Ficou brabo demais, mano. Vambora, filho. Até na tristeza, elas tamo junto, hein? A moto da Alain. É isso. É isso.